Oi gente, se você não me conhece eu sou a Bárbara, bem-vindo ao canal Abelho Fera. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, já deixa o like que é muito importante pro YouTube compartilhar com vocês, novas pessoas. Hoje eu vou começar a falar como eu entrei em dieta flexível, de onde surgiu isso, né, essa minha vontade de entrar pra academia, mudar totalmente meu estilo de vida mesmo, né. Primeiro, eu queria agradecer o Vitor, eu não tô aqui, eu tô com saudade já, é agradecer ele muito, porque ele não ficava falando na minha cabeça pra eu entrar na academia, ele não ficava falando pra eu ver os vídeos dele, ele não exigia, né, ele não, isso é muito importante, ele não exigia que eu, ah, tipo assim, eu sou marom, então minha namorada tem que ser também. Então ele nunca foi disso. Então, é, eu acho que também isso ajudou, porque quando eu quis iniciar, eu busquei a ajuda dele, falei, ó, quero que você me ajude. Ele não falou, tipo assim, você tá precisando perder uns quilos, né, que eu sei que muitos namorados e namoradas falam isso com os outros e não é legal. E ele não fez isso. É, e muito pra eu voltar, assim, um pouco, ele até duvidou que eu ia começar, foi aí. Eu comecei em novembro de 2017. Ele ia passar o ano novo com os amigos dele na praia e ele me chamou pra ir junto. Então, tipo assim, eu já tava super nervosa, tipo assim, putz, primeira vez, primeira viagem com os amigos dele e ele todo fitness, né, e eu, assim, com a minha barriguinha saliente. Aí eu falei, putz, eu preciso, pelo menos, tentar mudar um pouco nesses dois meses que eu vou ter de novembro até dezembro, que era o final do ano, eu preciso mudar. E, tipo assim, isso eu tava, isso eu tava no final do semestre da faculdade, com o TCC, um tanto de prova final, trabalho final, e no meio desse estágio e o início do namoro e, tipo, foi uma confusão, assim. Eu falei, não, eu vou entrar. Até que eu decidi entrar na academia. Eu peguei a academia, porque eu sempre arrumava muito estudo, gente. Eu sempre arrumava muito desculpa, tipo assim, eu sempre quis entrar na academia, mas eu sempre arrumava muito desculpa, tipo, ai, não tem dinheiro, como que eu não tinha dinheiro? Sendo que, quando eu entrei, na época que eu entrei na academia, é na época que eu não tinha dinheiro mesmo pra fazer. E, antes eu fazia estágio, eu recebia e... Era só desculpa, tipo, não tem dinheiro, não tem tempo, vou ficar muito cansada. Tinha várias desculpas que eu dava e, pra mim mesma, pra eu não entrar, pra eu não conversar. E aí que mudou as coisas, porque eu criei um objetivo, né? Eu queria emagrecer pra ir na praia, ok, né? Pra não chegar lá na praia, tipo, godinha. Não que seja um problema, pra você. Se você não vê isso como problema, beleza, ótimo. Mas eu não tava me sentindo bem, da forma física que eu tava. Inclusive, eu já fiz dietas, por exemplo, dieta da sopa. Pelo amor de Deus. Você fica comendo sopa. Isso é dieta de doente. De verdade, é dieta de hospital. Você fica comendo a sopa por cinco dias, uma semana inteira. Claro que você vai perder peso, saca? Você perde mil coisas junto também. E não faz bem mesmo. E eu fiz vários tipos de dietas que me trouxeram compulsão alimentar, assim. Eu saía já querendo comer uma barra inteira de chocolate. E não é legal, não é legal. E eu, assim, falei, putz, eu preciso emagrecer. Eu vou pedir ajuda pro Vitor. Foi aí que eu comecei a ver os vídeos dele. Porque antes disso, eu nem via. Tive vergonha. Aí eu falei assim, nossa, eu vou procurar, assim. Como eu perdi a barriga. Né? Pra ir pra praia. Eu achei um vídeo dele. Eu falei, putz, agora que eu tenho que ver mesmo o vídeo dele, né? Eu comecei a interessar, a gostar. Já entrei na academia. Quando eu falei com ele assim, ó. Entrei na academia. Ele falou, o quê? Como assim? É, ó. Agora eu tô botando fé que vai... Você tá indo... Você tá querendo mesmo. Aí eu já comecei a hidratar melhor. Eu quase não bebi água, assim. Bebi o quê? Um litro por dia. Talvez, às vezes, menos. Então eu comecei com um galão. Ele me deu um galão, assim, de dois litros. Comecei a beber sempre, todos os dias. Dois litros, dois litros e meio. Hoje em dia eu tomo três litros. Às vezes até três litros e meio, dependendo do dia. Mas, então, assim, eu fui mudando minha alimentação completa, né? Não sai... Cortei bebida alcoólica. Nada de sair no barzinho no final de semestre. Nada de... É... Do churrasquinho ali. Cortei açúcar. Cortei bebida alcoólica. E cortei gordura. Pra começar. Não que você, necessariamente, precisa cortar tudo isso pra começar. Mas eu tô falando como que foi a minha experiência, assim. Como que eu comecei tudo. E fui, aí aos poucos, entrando na academia e tal, o cara passou lá as coisas e tal. Fazia aeróbico todos os dias. 25 minutos, mais ou menos, 30 minutos. O Vitor não entrava em questões de academia. Eu, inclusive, entrei em outra academia. O tempo passado era instrutor da academia. Aí eu queria saber mais como que era a flexível, a dieta flexível. Ele foi me contando, assim, aos poucos. Eu não entendia muito bem. Não sei se, na verdade, eu queria entender. Aí ele foi me passando. Tipo assim, ah, você tem como... Ele fez os cálculos pra mim. Você tem que comer tal, tal, macros e tal, tal, tal. É... Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como funciona a dieta flexível. Como contar seus macros, né? Adequar na sua dieta. Aí eu comecei fazendo e tal. Gente, aí eu falei assim, não, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu tava firme e forte. E quando batia com a vontade, assim, de comer doce, eu ralei assim. Meu Deus do Jesus, amado, eu acho que eu não vou aguentar. Preciso de um doce. Aí, não que eu não poderia comer o normal, né? Mas o Vitor, ele me deu uns docinhos, assim. Era um mal gostoso. O Rauma, nossa, que doce, ele gostou demais de um bombonzinho. Aí ele falou assim, come por dia. Se você quiser sentir necessidade, né? Aí eu encaixava lá nos macros. Baixei o MyFit no SPAW. Mas o mais legal disso tudo é que no final deu um resultado legal pra eu ir pra praia. E eu fiquei feliz com o resultado. Sei lá, eu acho que eu não esperava, sabe? Que ia dar tanto certo do jeito que deu. E eu peguei paixão e eu continuei, assim, fazendo a dieta, indo na academia. Tanto que eu e o Vitor achando que eu ia parar de fazer. Que eu ia parar de fazer a academia assim que a praia acabasse. Mas não, eu quis continuar e eu peguei gosto. Eu gostei de ter uma rotina, assim, mais saudável. E também de ir melhorando meu corpo aos poucos, da forma que eu goste. E foi muito legal que deu o resultado, né? E vou deixar aqui pra vocês a diferença. Esses foram dois meses. Eu agora quero dar uma secada de novo. Ganhei bastante massa até então. Até junho, novembro. Comi muita porcaria em novembro. Mas não me arrependo. Porque eu fui em uma viagem especial. Mas agora eu tô querendo perder essas gordurinhas a mais, né? E dar uma secada pra ver como que vai ficar meu shape com uma massa magra e sem as gorduras. Então vamos ver como que vai ser. E eu quero, não sei se vai dar tempo, mas eu queria até março, assim, mostrar um resultado pra vocês. Vamos ver se meu corpo é errado, da forma boa, né? Durante a flexível, eu pesei os alimentos errados. Eu pesei cru e jogava no aplicativo. Eu fiz muita coisa errada que eu só fui descobrindo aos poucos, assim, experimentando, testando. Porque eu também não ficava toda hora no vídeo, assim, ou como que eu faço isso, ou como que eu faço isso, ou isso aqui, ou isso aqui, isso aqui. Tanto que a gente nem se via todos os dias com a faculdade, trabalho. Agora que a gente trabalha junto e ajuda ele aqui, fica bem mais fácil, claro. A gente, a maioria das vezes almoça junto, janta junto. Mas na época não. Então era, tipo assim, eu pesei muita coisa errada. Eu tenho uma época que eu comi muito menos proteína. Tipo, quase metade das proteínas que eu precisava comer. Então, assim, tem que tomar cuidado direitinho em como que você vai pesar, como que você vai jogar, assim, no aplicativo, pra você não... É muito legal, assim, eu gostei muito. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a flexível pra vocês, como que eu me encaixei nela. Porque eu não me vejo fazendo outra dieta, assim. Porque, igual os seus pais falam, sabe? Pai e mãe falam, tudo em excesso faz mal. É assim também. A flexível é uma reeducação alimentar. Tudo em excesso faz mal pra você. Então, assim, você tem que saber equilibrar as coisas. Se você tá com vontade de comer um chocolate, você não vai comer a barra inteira. Você vai comer quatro quadradinhos ali, se você tiver com um pouquinho mais de vontade. Come mais um ali, mas sempre no equilíbrio. Então, a flexível é isso, é o equilíbrio. E eu me adaptei muito bem nela. E eu acredito que a maioria das pessoas, se elas olhassem direitinho, me vejam com carinho, e eu gostar muito também da flexível. Depois eu fui pegando mais gosto. Eu li livros da flexível, do Caio Botura. Vi várias pesquisas, vi vários vídeos sobre... Claro, aqui eu tô contando uma experiência pra vocês. Mas tem vários canais no YouTube que falam certinho, né? Explicando direitinho. Do Vitor mesmo que fala. Do Arones, Gabriel Arones. Da esposa dele, a Amanda Curveira. Do Gorgonoide. Do Caio Botura. Vários, vários youtubers. Vários youtubers. Vários youtubers mesmo. Vários youtubers. Ai, meu Deus. Vários youtubers. Vários youtubers que falam da dieta flexível, da forma certinha pra você seguir. No próximo vídeo que eu vou tentar trazer pra vocês aqui minha visão, assim, tentar clarear um pouco como que é a flexível, como você pode contar seus macros, como você pode se adaptar, assim, a comer um pouco mais de proteína, pra ganhar um pouco de massa magra, se fosse sua intenção. Pra você ter, assim, um parâmetro mesmo de como iniciar a dieta flexível. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like se você não deu. E deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, assim. Se eu continuo fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, se vocês estão interessados mais na minha rotina, de treino, da alimentação, se vocês querem escutar mais dos meus erros durante a dieta, dos meus acertos. Então deixa aí nos comentários que é muito importante pra gente ter esse retorno, assim, com vocês. Então é isso, obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima.